BOOM! Salve galera! Sejam bem vindos ao vlog do Casal Garcia e tá começando mais um vídeo Hoje o dia tá bonito pra caramba e tem coisa muito legal pra acontecer Vem com a gente, o assunto hoje é legal, hoje é dia de finalizar um processo bem bacana aí E dar o primeiro passo pra se tornar um membro da União Europeia Vem com a gente, o assunto é sério mas tá legal E pensa num cenário que eu gosto de gravar isso aqui ó, as ruas do Porto O centro histórico do Porto, essas construções antigas Olha que coisa bonita cara, esse é um cenário de filme E a gente tá por aqui porque o rolê hoje é diferenciado Eu já te explico com mais detalhes o que a gente veio fazer por aqui Mas antes você tem uma coisa pra fazer que é importante pra nós hein E não custa nada pra você, o que é? Deixa aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho de novo Aquele textinho Ativa o que? O sininho de notificação E pronto, ativa o sininho, se inscreve aí Hoje a gente veio pra um assunto importante A gente veio a negócios A negócios Hoje é dia do meu agendamento Ô caminhãozinho, estragando meu vídeo Obrigado prefeitura, como sempre Hoje é dia do meu agendamento no SEF pra fazer o pedido da minha residência Enfim, valeu a pena ter vindo com visto Em poucos dias aqui A gente vai fazer três meses Daqui a alguns dias E eu já posso fazer o pedido da minha residência portuguesa Bora! Podemos deixar de dizer pra vocês que hoje, dia 7 de agosto, é o agendamento do Samoa O meu vai ser pro final de agosto Beleza? E se você não tá entendendo nada desse assunto, é simples, tá? A gente tem um visto de procura de trabalho Eu já expliquei em outro vídeo que a gente gravou sobre isso E esse visto te gera uma entrevista no SEF Onde você vai, mostra que cumpriu teus objetivos Cumpriu ali as obrigações O visto e boa, você pede da residência Hoje chegou meu dia de fazer O meu agendamento foi aqui, ó No Porto Daqui a zé vai ser diferente Vai ser próximo de casa Então vai ser bem mais prático A gente teve que fazer uma viagenzinha pra cumprir essa etapa pra mim Não, a gente passando bem de boa pela rua aqui Tá tendo obras e tal Tá maior confusão De repente eu olho pra isso aqui, ó Mano Nem parece, né? Isso aqui é o McDonald's considerado o McDonald's mais bonito do mundo Tá, mostrar mais cenas aí Não tem esse glamour pessoalmente que a galera mostra no YouTube, não Ah, que coisa linda Vamos entrar lá rapidinho pra ver se é realmente digno desse nome aí Achei muito comum Eu até brinquei, né? Ah, será possível que esse aqui é o mais bonito do mundo E eu olhei ali, realmente é esse que é considerado Vamos ver Depois do tuk-tuk tocando Zeca Pagodinho Voltamos ao assunto principal desse vídeo Mentira, né? É o assunto principal Mas enfim O McDonald's considerado o mais bonito do mundo Cara, olha, eu ia falar pra você Ele é bonitinho, viu? Ele tem uma águia aqui Uma parada toda pomposinha, né? Vamos ver se é legal Eu, sinceramente Tô achando que é bonito Mas eu não sei se é todo esse... Essa brastemp, sabe? O que vocês acham? Opinião sincera de vocês aí? Ele parece uma... Não, eu acho que tem um glamour Não, ele é bonito, né? Ele é chique Não é aquela coisa... É elegante, né? No Brasil é mais farofinha, né? Aqui é mais... Não, aqui é mais bonito É mais jeitosinho mesmo, tá? Não sei se a galera gosta que filme ou não Manda reclamar comigo depois Abraço Então, consideração final Eu acho que deve ser o mais bonito Ah, é bonito Muito bonito O título fala assim O McDonald's mais bonito do mundo Eu acho que não deve... É Eu acho que não deve ter outro mais bonito que esse Então, faz sentido É bonito, né? Bom, talvez você esteja curioso pra saber como é o SEF do Porto Talvez você vá precisar do serviço daqui É uma espécie de loja do Cidadão Onde tem um monte de serviços diferentes E a minha decepção foi gigante aqui com a organização E a prestação do serviço deles Bom, agora já foi tudo resolvido A gente parou num parque bem legal Que tem aqui no centrão do Porto pra descansar O que eu posso dizer pra vocês? Vou mostrar umas imagens aí do prédio do SEF de Porto Lá foi bem tranquilo assim A questão do procedimento Foi só apresentar todos os documentos mesmo Eu assinei um termo lá Um formulário e pronto, já tá É só esperar minha residência chegar em casa agora É um cartão que vai ser validado ali pra dois anos E tem um prazo médio de 90 dias Documentos que eu tive que levar Obviamente meu passaporte, né? Onde tem meu visto Meu contrato de trabalho De atestado de morada Coloquei ali também Deu uma declaração de atestado criminal E outras coisinhas que a gente colocou no meio A gente levou por garantia, né? Caso pedisse, né? Levamos o recido O salário, né? Pra provar que tem trabalho Não foi assim tão necessário Mas não sabemos aonde Você que tá assistindo vai fazer a tua entrevista no SEF Mas sempre tenha todos os documentos Por garantia Mesmo que não peçam por garantia Exatamente Porque a gente viu até um relato De uma pessoa que não levou o IRS, né? Sim E não conseguiu solicitar residência Então, mesmo que você tenha os documentos Não peçam, né? Leve por garantia É melhor você imprimir as coisas Poder... Tá munido de documentos, entendeu? Do que alguém te pedir alguma coisa Por algum critério até estranho E você não ter Exato Mas é isso A residência foi tranquila de pedir Demorou muito pouquinho, assim O meu atendimento Foi bem ruim, assim Porque eu cheguei às 11h30 Com horário marcado no porto E eles me atenderam duas da tarde Ou seja O meu horário marcado não serviu pra nada, assim Eles falaram que foi o sistema que caiu e... Enfim Chegou às 11h30 E ainda teve que pegar uma senha Tive que pegar uma senha de chegada Por ordem de chegada Então eu não acredito que foi, assim Ah, o sistema caiu Não, eles dão a senha com ordem de chegada Falaram que meia hora antes do seu horário marcado Eles podem te liberar uma senha O agendamento, eu imagino que foi só pra você ter o agendamento no CEF Não significa que você vai ser atendido no horário Não vai ser atendido na hora É só pra você ter o agendamento pra solicitar Dizem Dizem que se você for de manhã lá Na... Nas... Como chama? Ah, no atendimento do CEF, né Dizem que eles até podem passar você um pouquinho mais cedo E você consegue um atendimento mais ágil No meu caso eu cheguei dez e meia lá Dez e pouquinho Esperei até às onze pra entrar e falar com alguém E foi horrível, assim Demorou pra caramba Foi bem chato Mas tá resolvido, era isso Mais uma etapa concluída Daqui a alguns dias Residência portuguesa Tá chegando em casa E o valorzinho que você pagou? 54 euros e 58 cêntimos Você tem que pagar isso aí lá, tá? Não é só chegar, tirar uma fotinha Fiz a foto lá Você tem que fazer Tem que cadastrar digitais Tem que fazer assinatura digital também Além da biometria E é isso Leva dinheiro ou paga em multibanco e MBW De preferência eles querem multibanco e MBW Mas era isso aí Era só pra mostrar um pouquinho do episódio de hoje Como é que foi Agora a gente tá dando uma relaxada Esperar o sol baixar um pouquinho Que tem uma longa caminhada até a estação E a rota pra casa É isso Obrigado pela tua companhia Espero que te ajude de alguma maneira Com alguma instrução nesse vídeo Até o próximo vlog do Casal Garcia Um abraço Tchau 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 Tchau